Olá, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso recheio creme de maracujá. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de meio litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma xícara de chá de suco concentrado de maracujá, uma caixa de creme de leite, quatro colheres de sopa de amido de milho. Então aqui na minha panela eu vou colocar o leite, o leite condensado, o suco de maracujá e o amido de milho. Mexe bem até misturar todos os ingredientes. O creme de leite eu não vou colocar agora, eu vou deixar ele aqui reservado e vou levar essa mistura ao fogo. Já liguei o meu fogo, agora eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer até ele ficar bem cremoso. Assim que o nosso creme estiver no ponto, eu volvo aqui com vocês. Tchau. 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 Nosso creme já engrossou. Agora eu vou deixar ele aqui por mais cinco minutos para cozinhar bem esse amido. Sempre mexendo, não pode parar de mexer. Prontinho, nosso creme já engrossou. Agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar o creme de leite. Mexe bem. Pessoal, esse creme é maravilhoso. Vocês vão adorar. Ele é ótimo para recheios de bolo, bolo no pote, tortinhas, cupcakes. Ele é maravilhoso. Prontinho, vou mostrar para vocês. Olha que lindo que ele fica. Vou colocar no recipiente e já volto com vocês. Vou colocar o creme nesse recipiente. Agora aqui por cima do creme eu vou colocar esse saquinho para não criar aquela película que fica sobre o creme. Então vocês colocando esse saquinho evita que forme aquela película. Nosso creme de maracujá já esfriou. Já está bem frio. Agora eu vou tirar o plástico com vocês. Olha como que sai facinho e não gruda. Olha como que ele fica depois de gelado. Fica bem firme. Vou mostrar de pertinho. Olha isso. Que delícia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma